O meu reino não é desse mundo. És tu, reino de Deus? Tu dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que te disseram de mim? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Então, o que fizesse, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, é certo que os meus súditos teriam lutado para que eu não fosse entregue a Deus. Então, és rei. Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim a esse mundo. Tudo o que é verdade, ouve a minha voz. Verdade? O que é verdade? Não encordo neste homem motivo de acusação nenhuma. Como é de costume entre vós, por ocasião da Páscoa, soltar o prisioneiro? Quereis, pois, que vos solte o reino de Deus? O que é verdade, ouve a minha voz? Amém. Amém.